A chuva prorrogou sua chegada no leste gaúcho, mas já deixou sua marca no centro e no oeste nesta quarta-feira. Na fronteira, houve temporais fortes, seguidos de vendavais, e a tendência é que esse quadro se espalhe para a região central e a metropolitana esta tarde. Ainda assim, as temperaturas não vão cair. Em Porto Alegre, fez 20 graus esta manhã, e a máxima chega a 29 pela tarde. Em Santana do Livramento, a mínima foi menor, de 17 graus, com máxima não passando de 28. Em Santa Cruz do Sul, termômetros variando entre 18 e 28 graus. Na zona sul de Porto Alegre, à beira do Guaíba, uma área de 12 hectares coberta por vegetação, permanece intacta, enquanto moradores da região tentam barrar a construção de um condomínio no local. Na semana passada, a décima vara da Fazenda Pública da capital concedeu uma liminar, suspendendo a licença para a instalação do chamado loteamento Ipanema, pela empresa Maiorjama. Os advogados que defendem o grupo de moradores argumentam que a licença ambiental foi concedida à construtora em 1996, e de lá para cá, muita coisa mudou. O novo Código Florestal tem mais abrangência, certas árvores não podem ser cortadas, as áreas úmidas também são mais preservadas, algumas áreas úmidas são preservadas pelo novo Código Florestal. As nascentes, em torno de nascentes, também devem ser preservadas. Tem que ter uma análise maior, porque se passaram 20 anos, de 1996 para cá, em torno de 20 anos, e essa fauna que está existente nesse local, ela também foi uma fauna que veio para o local, porque ela foi sendo encurralada pelos diversos empreendimentos que tem no entorno. Moradores dos bairros Guarujá e Ipanema, além de entidades ambientalistas, se mobilizam desde os anos 90 para a preservação do local, e recentemente formaram o movimento Preserva Arroio Espírito Santo. O grupo afirma que há indícios de que existe um sítio arqueológico no local que precisa ser verificado. Além disso, pede a autorização para que seus próprios biólogos possam analisar a área, para fazer um levantamento das espécies de animais e vegetais que vivem ali. Acontece também que nós temos aqui animais em fase de extinção, árvores em fase de extinção, nós temos um arroio, que a tendência no mundo inteiro não é canalizar arroios. Aqui, eventualmente, aqui em Porto Alegre vai ser canalizado, foi dado um aval para que seja canalizado. Então isso aí é uma discrepância, digamos assim. Então o argumento principal é a defasagem da legislação. Nós queremos que a legislação que seja cumprida seja a legislação atual. Em nota, a Maiojama afirmou que o loteamento foi aprovado e licenciado conforme as exigências legais e ambientais da época. Mas disse que só vai se manifestar sobre o novo fato jurídico quando conhecer o teor dos processos. Eliminar impede a construção na área até 5 de dezembro, dia em que está marcada uma audiência de conciliação.